Dia de Luz Dia de Luz A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho é de lisa e a vontade é de cantar Céu tão azul, ilha do sul O barquinho coração eslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai 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 A tardinha cai